Olá! É Natal. Natal é o momento de reunir a família, de estar juntos, de conviver, de paz, de felicidade. Mas tudo isso é proporcionado por causa de Jesus. Nós estamos aqui nesse dia de Natal, para desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Que Jesus seja o presente na vida de vocês. Mas seja o presente não somente nesse dia, mas seja o presente diariamente na sua vida. E que sua vida seja um testemunho, que sua vida seja um instrumento na mão desse Jesus, para poder proporcionar às outras pessoas muita felicidade. Parabéns para vocês. E você, amor? Deus abençoe a todos. O Cristo que nasce desse Natal é sempre Natal. Pode ser Natal hoje, pode ser Natal amanhã, pode ser Natal em qualquer dia do ano. Se a gente permitir que esse Cristo continue renascendo e trazendo renovo na nossa vida todos os dias. Então, que 2017 seja um marco, para que 2018, todos os dias, Cristo possa renascer e fazer diferença naqueles momentos fáceis de alegria, de felicidade, e nos momentos difíceis que a gente não sabe para onde ir e como resolver, que esse renovo traga esperança, traga felicidade, traga paz, novidade de vida, mudança de vida. Agora é o João. Agora é o João. Fala, João. É que eu esqueci. Feliz Natal. Então, nós deixamos esse presente para vocês aqui com a família, dizendo que o maior presente é você ser presente. Seja presente na sua casa, na sua vida, na vida dos outros. Seja presente. Um abraço e até a próxima. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.